Se você curte jogos de sobrevivência zumbi pós-apocalíptico, com elementos de looting, craft, combate mundo aberto, eu tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu sou o Barbudo. No vídeo de hoje eu vou falar aqui de um novo jogo de sobrevivência chamado Road to Eden. Mas não somente isso, eu vou também estar dando algumas informações aqui sobre essa mensagem que está chegando aí no Play 4 para alguns players. E aí assim que o cara acessa, acaba crashando, inutilizando o Playstation 4. Mas a Sony agora no dia de hoje, ela explicou como você vai estar fazendo para recuperar o seu console. Mas não somente isso, eu vou estar dando também algumas informações sobre outras coisas bem interessantes. Então fique ligado aí no vídeo até o final, porque realmente está bem bacana. E eu vou abrir o vídeo falando aqui de Forza Motorsport 8. A gente sabe que a franquia Forza, desde 2012, ela vem seguindo o ritmo de lançamentos anuais. Que bom alternando aí entre Forza Motorsport e também entre o Horizon. Mas no entanto, isso para o ano que vem com certeza deve mudar. E há fortes indícios aí que o Forza Motorsport 8 deve chegar às lojas somente em algum momento de 2020. A gente sabe que em julho desse ano, a equipe da Turn 10 afirmou que não estava trabalhando numa sequência. Algo que junto com as declarações que ocorreram recentemente aí do Chris Ezaki, que é o diretor criativo da franquia, que afirmou que o Forza Motorsport 7 foi realmente uma ótima oportunidade deles repensarem os fundamentos da franquia, o que pode resultar em uma diminuição no ritmo dos lançamentos. E uma outra coisa que meio que corrobora com isso, é claro, a proximidade de uma possível nova geração de consoles que pode ocorrer aí de chegar às lojas em 2020. E realmente seria uma estratégia muito boa da Microsoft ter esse Forza Motorsport 8 de repente em um novo Xbox. Então, é uma coisa que nos faz a pensar aí e para a galera da Microsoft que curte, é bom ficar ligado aí nessas informações. A gente sabe que nesses últimos dias aí tivemos muito burburinho na internet com relação a algumas mensagens maliciosas que estavam chegando aí para a galera do PlayStation 4. A gente sabia que quando a pessoa abria essa mensagem, o seu PlayStation 4 meio que chamava de bricava, ou seja, ficava completamente inutilizado. E a Sony havia dito que eles estavam correndo atrás de uma correção o mais rápido possível e agora eles divulgaram uma solução oficial para os problemas. Basicamente, você vai estar abrindo o app do PlayStation no seu celular, se você não tiver vai ter que estar instalando e aí está deletando essa mensagem maliciosa por lá. No console você vai ativar o modo de segurança e utilizar a opção número 5. Basicamente é isso. O suporte da Sony garante que esse processo pode ser aplicado em menos de 5 minutos e ter aí o seu PlayStation de volta. E agora, claro, eu vou falar aqui do Road to Wedding. Esse aqui é um game que mescla aí RPG, sobrevivência, mundo aberto, multiplayer, seja ele PVP ou co-op, no qual os players vão ter que correr atrás aí de reunir recursos, criarem os seus próprios itens e também lutar por sua vida em um mundo que foi completamente devastado por uma invasão alienígena. Esse game, claro, é ambientado em ruínas pós-apocalípticas do nosso mundo que foi devastado. Praticamente 99% da população humana foi exterminada assim em um instante, praticamente num estalar de dedos. E agora a última esperança que a gente tem é o Projeto Eden, que nada mais do que uma base de operações onde os sobreviventes remanescentes estão reagindo. E você, o seu player, na realidade, acorda do nada ao lado de uma estrada sem memória nenhuma e deve se reunir aos outros sobreviventes para fazer uma longa e perigosa jornada ao Eden. Pra quem curtiu jogos aí como DayZ, Rush, State of Decay, com vários humanos infectados, animais selvagens, é realmente um prato cheio pra vocês. E esse game, além disso, ele vai estar adicionando em rebeldes, paramilitares e, claro, alienígenas. Como eu disse, o game apresenta o modo multiplayer online, só que ele é bem mais voltado para o modo cooperativo do que para o competitivo em si. Afinal de contas, a gente já tem bastante coisa dentro do game que vai estar tentando te matar. E ao explorar o vasto mundo aberto do jogo, você vai poder caçar animais selvagens, criarem mais de 400 itens, além de estar construindo em sua própria casa. Você tem opções aí de estar invadindo bunkers, masmorras, tudo isso é gerado aleatoriamente dentro do mapa, ou seja, cada vez que você estiver jogando, você vai ter coisas diferentes pra você explorar. Além disso, você vai estar podendo completar missões e lutar aí contra chefes bem poderosos. É um game bastante promissor, que realmente já parece pronto pra oferecer um vasto mundo aberto e com muitas atividades pra manter os jogadores ocupados e uma narrativa bem intrigante pra estimulá-los a manter eles online. Esse game, se você ficou curioso, ele chega inicialmente pra PC no início do ano que vem. Pra galera aí dos consoles como Play 4 e Xbox One, a gente sabe que quando o game vai muito bem na Steam, tem uma boa receptividade, o número de vendas é bem interessante. Eles acabam fazendo a portabilidade do game pro consoles, porque eles acabam tendo uma abrangência maior aí do público pra estar adquirindo o jogo. Mas bom galera, é isso. Chegamos aqui ao final do vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, já sabe, cara, deixa aquele like pra fortalecer. Compartilhe também com seus amigos do WhatsApp, porque eu tenho certeza que eles vão curtir demais esse vídeo. Mas bom, é isso aí. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos e a gente se vê aí no próximo vídeo. Fui! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.